e aí galera beleza começando aqui mais um vídeo né galera eu fiz um vídeo aí é um vídeo passado é eu ia fazer a rabeta lateral da bis 2015 né aí no dia a energia acabou né e hoje eu vou fazer né essa rabeta lateral aqui eu vou mostrar aqui pra vocês né vou mostrar o material que eu vou usar né e aí galera mais uma vez eu quero pedir você né é que deixe seu like né se inscreva no canal ative o sininho né pra você receber todas as notificações do canal né quero pedir você também né que é tá passando aqui no canal pela primeira vez né é se inscreva no canal né e compartilha os vídeos aí né com seus colegas né e deixe seus comentários aí o que vocês estão achando dos vídeos né é isso aí galera vou mostrar aqui pra vocês né a parte é que eu vou fazer e vou mostrar aqui esse material e as medidas né desse material que eu vou usar aqui nessa bis é isso aí galera hoje nesse vídeo nós vamos fazer fazer essa parte aqui né essa parte aqui é que faz parte né da rabeta né lateral da bis né da bis 2015 eu vou tá mostrando para vocês né hoje aqui eu vou fazer meio rápido né galera eu vou ver aqui que eu posso fazer para o vídeo não ficar muito longo né e aqui galera eu quero mostrar para vocês né o material que eu vou usar né esse aqui é um transparente né ele é um adesivo é para quem não conhece ele é um adesivo da ritrama né não é fazendo propaganda não né eu eu quase não uso esse adesivo eu costumo usar mais é o transparente máscara né esse aqui é um adesivo que eu tinha comprado já tem um bom tempo né e então voltar utilizando esse adesivo né aqui a medida medida que eu cortei aqui a largura dele é de 30 né 30 por um 30 de largura por um metro de comprimento né que é um metro de comprimento é esse adesivo ele é um adesivo bom ele é um adesivo grosso né é um adesivo 010 ele é bem grosso mesmo é só porque ele deixa muita mancha né quando a gente vai reposicionar esse adesivo ele deixa muita mancha né então é assim para fazer essa que eu vou fazer que ela é minha mesmo mas tem alguns cliente né que não não gosta não é porque fica manchado mas é rapidinho essas manchas sai né e é isso aí galera então sem enrolação bora lá para o vídeo né fazendo essa lateral da bisse é isso aí galera então vamos lá fazer né galera eu não sei como é que o vídeo vai sair né eu tô posicionei aqui o celular e eu tô sozinho né mas espero que tá dando certo né é vou fazer aqui sozinho é um pouco complicado para segurar mas vai dar certo né então 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.